Pessoal, questão que relaciona grupo sanguíneo com a genética clássica. É interessante que saibamos fazer questões desse tipo para ver como a gente consegue calcular essas porcentagens, essas probabilidades, uma vez que eu estou misturando os grupos sanguíneos com a genética clássica. No probleminha aí, ele fala que um homem albino, AB, vai casar com uma mulher normal AB. Ele quer saber qual é a probabilidade de nascer uma criança albina, sexo masculino e que tenha sangue abeno. Ele também fala, anunciado, que a mulher é normal, a héteros e gota para albinismo. Então ela é azão, azinho. Enquanto o homem albino é azinho, azinho. Vamos calcular então a primeira probabilidade de nascer uma criança albina. O pai é azinho, azinho. A mãe, azão, azinho. Então a probabilidade de nascer uma criança albina aqui é meia. Nascimento masculino a gente sabe. Tem 50% de chance de nascer macho, tem 50% de chance de nascer fêmea. E grupo sanguíneo AB. O pai, AB, como é que é o genótipo? Lembra lá, IA, IB. Aqui, IA e aqui, IB. Vamos fazer esse cruzamento aqui. Preenche com cuidado o diagrama. É importantíssimo que tenhamos atenção nisso. Então vamos fazer o cruzamento aqui. IA sanguíneo não interessa. IA e IB, legal, me interessa. IA e IB também me interessa. Aqui, IB. IB não interessa. Então aqui também tem o meio. O que eu vou fazer é multiplicar essas probabilidades. E nós obtemos meio vezes meio vezes meio. Um. Oitavo. E esse aí dá pra gente a letra A.